Música Está no ar mais um Bombando na Rede! No quadro de hoje, Solidariedade! Essa é a Animal Agent Limited, uma organização que atua no mundo todo em resgatar e salvar animais dos maus tratos. Tudo acontece assim. Circulando pelas ruas, basta avistar um cão abandonado que o caminhão de resgate encosta. Música Vale até descer pendurado em uma corda para salvar o animalzinho. Música Aqui estão na Índia. Esse vídeo circulou o mundo e já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas. Magra, fraca, faminta e sofrendo de uma doença que pode ser fatal em cães, a sinomose, esta filhotinha foi encontrada à beira de uma estrada em Udaipur, na Índia. Uma equipe de voluntários que defendem os animais se aproxima. A cachorrinha mesmo fraca, acabando o rabinho, demonstrando a alegria. Ela nem imagina que essa turma está ali justamente para salvá-la. Eles a pegam no colo com muito cuidado para não machucar ainda mais o animal e levam para o caminhão de resgate. Eles imediatamente começam seu trabalho aplicando soro antibiótico e uma dose extra de carinho. 14 dias depois, ela já está assim, ganhou peso, a doença foi curada e as feridas tratadas. Aqui é o xodó dos tratadores e recebe carinho o tempo todo. O Bombando na Rede fica por aqui, de volta na semana que vem. Até lá!